A Roseli é uma pessoa especial, a gente conhece há pouco tempo, mas sim, ela conhece a gente há muito tempo. Então, fiquei muito feliz quando ela falou que já deu aula para 30 mil pessoas aqui em Votorantim. Então, isso é uma honra. Então, a gente fez uma conta até rápida, é quais 20% da população passou pela Roseli. Olha, eu resumiria no lado de gratidão, né? A gratidão por todo esse empenho, esse trabalho que eu fiz nesses 31 anos. Você sabe que tem hora que eu fico pensando, eu falei, nossa, mas já faz 31 anos mesmo? Já passou tão rápido, né? Então, como eu estava comentando, gente, só tenho que agradecer, sabe, a todos os meus ex-alunos, alunos, pessoas que participaram comigo, a comunidade onde eu pertenço, ao lado da escola Wilson Prestes, são 60 professores, funcionários, são 980 alunos. Eu falei que nesses 31 anos, eu acabei fazendo uma continha, né? 31 anos, são quase 29 mil, quase 30 mil alunos. E isso a gente influencia com a comunidade, com os pais, e isso a gente conseguiu dentro, trazendo essa comunidade para dentro da escola. Eu falo que a escola pública, ela é uma escola de qualidade, sim, ela tem os seus valores, sim. Nós precisamos resgatar todo esse lado com a escola pública. Nesses 31 anos, você viu que maravilha que foi a banda também, que é um espaço musical que a gente implantou na escola. E não só ele, nós temos o basquete também lá na escola, que é maravilhoso, você entendeu? É frutos do basquete do amanhã, são, assim, sementes que a gente planta e nós estamos colhendo. Então, são partes, assim, valorizar, valorizar o jovem, valorizar o ser humano, fazer com amor. Tudo o que você faz com amor, com certeza você vai ter um retorno satisfatório.